Oi gente, tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês. E hoje nós temos aqui mais um vídeo da Diana Ankudinova, um grande sucesso da Rússia. Esse vídeo eu ainda não vi, quero convidar vocês para assistir junto comigo, vamos lá? Diana Ankudinova, sold track from the movie John. Vamos assistir? Olha isso! Gente! Gente. Uou. Caramba. Olha, tem que ter muito fôlego, hein? E a voz dela para alcançar esse timbre tem que estar muito bem treinada, hein? E a voz dela para alcançar esse timbre tem que estar muito bem. E a voz dela para alcançar esse timbre tem que estar muito bem treinada. A Diana Ancudinoba tem um estilo próprio e é isso que torna ela diferente. Eu acho muito legal isso, gente. A voz dela é diferente, é única. A voz dela é diferente. 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 A voz dela é diferente.